Copiou meu bolão? Aí sim. Copiou meu bolão é 100%. 100% de vitória. 100% de aproveitamento. Vai tomar muito poke. Essa lane vai ser bem chata. Só nós não mata, velho. Precisa de mais um. Só nós não mata aqui. E aí, Kinder? Como é que você tá? Olha o Ghost. Olha o Ghost, como vai? O cara também tá na Disney, né? Tá todo mundo dando pra caramba. Fica brincando com essa vidinha aí dele. Já usou o pote, já. Também que ele é um Ezreal, né? Mas... A única coisa que eu não gosto, velho, do Jin. É esse tempo enorme que ele tem de carregar. Tem uma... A gente tem as quatro balas. Sei lá, velho. Ele ia ser mais rápido. Ele seria mais roubado do que ele já é. Perderam toda a pressão. Eles lutaram mal. Eu não posso ir nesse tipo de jogada. Na real, eu até posso. Quase ela jogou bem, velho. Ela acertou muito bem, velho. Essa Lulu tá vindo muito na frente. Se eu acertar meu W, o bicho pega ali, velho. Tem bastante dano. A pressão tá inteira nossa. Gastou a shield. O cara jogou muito bem, hein? Meu Deus. Tô junto. A Morganinha jogou demais. Quer ver alguém aqui? Nós estamos mortos? Estamos dead ao walk. Deu bom demais. Quase que ele me para. Eu queria ter ido base antes de ele ter limpado aquela segunda wave. Mas a Morgana quis dar uma resetada. Tá bom. Ah, nem fudendo. Nossa, velho. Meu ult foi muito em cima deles, mano. Ela cancelou. Desculpa o palavrão. Nossa, eu ia fazer a festa. Eu ia matar todo mundo. Eu matei dois e ainda, tipo, tava todo mundo lesado, velho. Viu todo mundo bot. Eu matei o Ezreal. Nossa, eu joguei muito bem, velho. Eu queria realmente ter matado mais. Não sei se, velho. Consegui bater? Filmou essa? Filmei. A Morgana jogou bem. Podia ter deixado eu pegar o gold inteiro? Podia. O Zé entrou no Q da Morgana. Ah, Zé não ganha. Matchup contra a Jean é bem difícil. A Morgana ganhou sozinha ali, praticamente, o matchup. Ela realmente ganhou sozinha o trade. A Morgana ganhou sozinha ali. O Zé entrou no Q da Morgana. se eu virasse pra bater eu tinha certeza que eu ia morrer então eu só andei pra poder dar um desengage sabe, e poder tipo, poder dar um desengage e poder bater, todo lugar que eu to vira um um arã vei e eu não vou ir eliminar o nocturne imponi muito, qualquer passo errado ai dá pra caccio peta com a gente também o mid dele estava com a gente, o nosso mid estava tipo, sei lá, o que ele estava fazendo pelo mapa eu dei um flash bom, mas o nocturne insta me seguiu Mano, eu tô falando pro time que a Cassiopeia tá básica Por que que eles tão comprando luta, velho? Eles vão perder esse jogo porque os caras não conseguem entender que não é pra lutar com a menos. Cabeça de batata. Eu não consigo farmar já faz muito tempo, velho. O Ezbrew me passou, no farm me passou de level. Gente, vai errar de novo. O Nock vai vir aqui, vai iniciar em mim. Food job, agora foram bem. Incendiar mano, tá um foco gigante em mim. O Nock em mim tá como? Tenebroso, velho. Maluco! Mato o Tichinha! Se o time souber me segurar, me defender, a gente ganha isso, velho. Só dá peel. Tipo, chegou alguém em mim, a gente dá peel. Para, mata. Meu Deus do céu! Dois flashes pra me matar e todo engage! Mano, olha onde o Nock tá. Tchau! 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 Pai, meus Deus dois eu errei tudo. Tchau! Me dá uma QSS agora porque tá osso! Ponto, tudo de inferno. E U tá mais aí... VOC, eu posso fazer! O que é isso? Um turn chato do inferno Estão machucando os tiros né mano Decaitado Pegar Mano Fui tão focado nesse jogo Acordei Eu acordei Procurando o azul do céu E até agora eu não achei Eu me levantei Me levantei Olhei pela janela Veste tempo frio Que me fez lembrar você E me fez 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 E me fez